Por esse país afora, todas as nossas lutas, todas as nossas reivindicações, reafirmando esse compromisso, a nossa identidade de lutar diariamente pelos nossos direitos. Tenha certeza, Beto, tenha certeza, Israel, se preciso for, iremos marchar não só até Curitiba, mas percorrer o nosso país, do Iapoque ao Churi, para defender a candidatura legítima do nosso representante Maró, Luiz Inácio Lula da Silva. Não iremos pedir esforços, iremos levantar nossa bandeira, vestir a nossa camisa e lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado, deixo aqui o nosso abraço, leve a nossa gratidão ao nosso presidente Doriel, reafirmando o compromisso da classe trabalhadora em lutar e defender pelos espaços que venham a representar todos os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, a nível de município, a nível de estado e a nível de país. Muito obrigado, Beto, pela sua presença e pela sua valiosa colaboração. Obrigado, companheiro irmão Israel, esse grande líder, essa história viva, que dignifica e honra toda a nossa história, um legado, um legado que permanece firme. Eu sempre liguei a Israel, ele tomou essa água, jogou fora a química, a fórmula e está aí. Desde que eu conheço Israel, que é nesse corpo, é com essa jovialidade e não para, não cansa. O motor 24 horas ligado, quando terminas a assembleia, vai para os encontros, o encontro culturais à noite, dança à noite todinha e no dia de 6 horas da manhã está acordando todo mundo para iniciar as atividades. Então, muito obrigada, é um prazer para a gente recebê-lo, que nunca fugiu, nunca fugiu do chamado, nunca fugiu do convite, esteve presente com os sindicatos do Paulo em todo momento que se fez necessário. Então, em nome da diretoria e de todos que fazem o sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, a nossa eterna gratidão pela sua presença, pela sua representação e pela sua doação aos longos da vida, ao conjunto do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Minha eterna gratidão, amigo. Agradecer a companheira Geórgia, representando aqui aos bancos, parceiros do nosso município, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e aqui a nossa companheira, na Geórgia, representando a agência do Bradesco, que firma diariamente um convênio conosco de diálogo, de parceria e essa parceria é para levar para vocês o melhor atendimento possível. A nossa gratidão, dizer que estamos encerrando a nossa Assembleia, declaro encerrados os nossos trabalhos, trabalho esse que se deu pela presença, vossas, de vocês, todos os agricultores e agricultoras, a toda a diretoria do sindicato, aos delegados de base, a suplente da diretoria, aos parceiros e irmãos do sindicato, que mais uma vez fizeram com que, nesse espaço, abençoado por Deus, pudéssemos comulgar desse momento de alegria, desse momento de irmandade, desse momento de partilha e confraternização. E que o espírito natalino invada a alma de cada um de nós, que possamos evoluir enquanto ser humano, que possamos a cada dia servir aquele e aquela que nos procura, porque eu tenho dentro de mim, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar a nossa luta, na certeza que temos um Pai Todo-Poderoso, que nos guia, que nos conduz, e que nas horas obscuras, nas horas dos espinhos e das adversidades, Ele está lá, segurando a nossa mão, porque o nosso Pai Supremo nem sequer cochila, Ele está sempre de olhos abertos, olhando e guiando os seus. Que Papai do Céu vos abençoe, que a nossa padroeira Santa Teresinha, faça cair uma chuva de rosas em forma de bênção, que em janeiro que se aproxima, no calendário do inverno, possamos ter as nossas chuvas, para encher os nossos reservatórios, para encher os nossos corações de alegria, de energia, na fé e na esperança, de uma mesa farta, de lucro, de conquista, na mesa de cada homem, e cada mulher do campo. Obrigado, Pai, por mais um ano de credibilidade, por acreditar, nos trabalhos dessa diretoria, que compõe, o Sindicato dos Trabalhadores, e das Trabalhadoras Rurais, aos nossos parceiros, à Prefeitura Municipal de Cumaru, através da Prefeita Mariana Medeiros, que intensificou, principalmente na área rural, essas atividades, juntas aos agricultores, e às agricultoras, e eu tenho certeza, que o Sindicato de Cumaru, continuará, com os parceiros, que assumem compromisso, com o povo de Cumaru, com os agricultores, e com as agricultoras. Iremos fortalecer, e externar, novas parcerias, para o ano de 2018, para trazermos, novas conquistas. E, Beto, lança aqui, também, a promessa. Tem um ditado, que eu também aprendi, que, você não tem, obrigação nenhuma, de prometer nada. Mas, depois que você promete, você tem a obrigação, de cumprir. Então, de hoje, no ano de dezembro, queremos você aqui, queremos você aqui, junto com toda a diretoria, da nossa federação, com Israel, com o nosso presidente Doriel, eleito deputado federal, pelo estado de Pernambuco, deputado estadual. Queremos aqui, também, festejar, a vitória, do nosso presidente, da república, presidente do povo, será eleito, pela vontade soberana, do povo, Luiz Inácio Lula da Silva. E a maioria, dos deputados federais, e estaduais, que compõem a base, de governo, do, com certeza, já consagrado presidente, no coração, e na mente, de todos os brasileiros, que vão eleger, mais uma vez, Luiz Inácio Lula da Silva, para conduzir, o destino, do nosso povo, e da nossa gente. Então, meu, muito obrigado, agradeço a todos, mais de 220 pessoas, associados, e associadas, participando, da nossa Assembleia, de encerramento. Acredito, que isso é um sinal, é um respaldo, é uma resposta, de todos e todas, em afirmação, ao trabalho, que está sendo desenvolvido, através do sindicato, através dessa diretoria, que humildemente, todos os dias, estamos em nossa sede, para lutar, pelo direito de vocês, e implantar, a bandeira de luta, o projeto, de desenvolvimento rural, sustentável, e solidário, dentro, da nossa, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, e dentro do nosso país. Um abraço, a todos e todas, fique na paz, eu gostaria também, de registrar, a ausência, do nosso deputado estadual, aqui, filho da terra, não é? Heriberto Medeiros, que por motivo maior, a sua agenda, não teve como, estar presente aqui, mas no dia a dia, estar aqui conosco, também, honrando os compromissos, e ajudando, o município a crescer. E junto, com certeza, com Doriel Barros, representando, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, o Maru, terá na Assembleia Legislativa, dois representantes, do nosso povo, na Casa Joaquim Nambu. Valeu! Aplausos 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 Obrigado.